É, e aonde, tipo, o que vocês podem falar que vocês acham maneiro de falar, tipo, da relação do grupo de vocês com a Ordem, sabe? Tipo, o que vocês acham maneiro de falar? Eu posso falar a real? Eu acho, assim, eu, Luiz, como Chico, eu entendo que a Ordem não, 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 não temos muito a ver com a Ordem. Não, isso aí é certo, a gente não conhece a Ordem, a gente não sabe o que é a Ordem, então a gente logo não tem uma ligação direta, pelo menos não que a gente saiba, né, e a gente é uma equipe, a gente, e é isso, e é isso que importa, então eu não sei se a Ordem realmente importa aqui. Será que a Ordem é importante nessa história? Eu tenho uma, eu tava esperando o Luizão falar, inclusive, porque eu tenho certeza que, mano, pra mim o Lírio, ele acredita fielmente que o nosso morataço, né, nosso queridíssimo, ele é um cara que proporciona pro Líriozão chegar, mas, tipo, o importante é o grupo e o importante é os objetivos do grupo, é isso. A grande importância da listinha de prioridades do Lírio é o que ele quer, as paradas que ele deseja pra ele, e o grupo super apoia ele nessa, então, mano, é ele, o grupo e só, ele nem pensa muito nessa fita de ordem, tá ligado? Ah, isso é da hora, mas deu, pra mim eu vou dizer como quem assistiu, tá? Passou bem essa impressão mesmo, eu achei isso legal, inclusive. Parece, mano, que vocês são uns caras que estão fazendo um frila. Ah, mano, pau no cu do veríssimo, cara. Fazer uns frila, tá ligado? Tipo, porque a gente curte, porque é nosso rolê, tá ligado? Tipo, é o rolê do... Mas acho que cada um tem sua ambição dentro do grupo, né? Acho que sim. É, você pensar, por que que o... que a turminha do Scooby-Doo caça fantasma? Isso. Por qual motivo? Qual que é a motivação deles? E às vezes também, não precisa, agora que você falou, eu pensei nisso, né? Às vezes também a gente tenta achar alguns motivos muito específicos, mas pode ser só o rolê. É, mano. É o rolê. Eu senti muito isso, Leozão. Senti muito, não sei sobre o Chico, na real, Luizão. Mas é muito uma coisa de cada um tem um objetivo próprio ali, tá ligado? E às vezes é uma parada muito séria, ou não. E o grupo ajuda cada um a chegar mais próximo disso. Por isso que todo mundo é tão unido, porque todo mundo sabe que, mano, estando unido, cada um tem mais chance de alcançar o que quer, tá ligado? No geral. E às vezes pode ser, mano, fazer uns videozão, tá ligado? Fazer umas filmagens foda, às vezes pode ser andar de skate, às vezes pode ser matar muito o Alien, sei lá. E isso era uma coisa que eu sinto que faltava muito no Ordem. Simplicidade? No Ordem Paranormal, né? Não na Ordem, na organização. Que era terem pessoas que não têm exatamente uma motivação de vingança, de família, de algo triste. Às vezes eles só são movidos pela curiosidade, tá ligado? Obrigado. Obrigado.